Ai, tomando meu bom espumante aqui, gente, é interessante, eu só me acostumo com coisa de gente rico. Eu sou pobre, entendeu? Mas meu organismo, por exemplo, se ele comer uma sardinha qualquer, ele não gosta. Agora, vai comer lá, gosta, ele gosta, entendeu? O intestino já começa... Eu não sei que problema, não sei se é problema, se é defeito, qual é, gente? Qual a dificuldade? Por que as coisas de rico é tão bom? Eu não sei, eu não sei, entendeu? Até o ar do rico é diferente, a gente percebe que passou aqui, o menino do rico aqui, é maravilhoso, aquele menino. Ave Maria, meu primo misericórdia, se passar é uma coisa ambulante. Olha, como é bom, viu? Espumante. Sabe quanto foi esse espumante aqui? Esse aqui, a garrafa, 280 reais. Aí vai eu me viciar num negócio desse aqui, eu tenho condições de pagar? Isso não tenho, gente. Eu recebo auxílio ainda. Não, nunca recebi, na verdade, né? Quando eu me inscrevi pra receber o auxílio, o Bolsonaro topou na minha... Bicha, não dá. Essa vida de rica não dá. Eu duvido uma pessoa se acostumar com o ruim. O cabaço se acostuma com o é bom. Só se acostuma com o que é bom aqui, eu tô aqui. Leu close, aí passa um garçom muito educado, pergunta se eu quero alguma coisa, achando que eu sou rico, mas não sou. Eu não tenho um cúmulo mosquito, mas ninguém precisa saber também, ninguém precisa saber. Quando você for pro lugar que você for pobre, que é feito eu, ninguém precisa saber o que você é da onde é rico, foi feito eu. Eu sou feito da onde é rico, entendeu? Gosto de coisas caras. Agora, quem vai chorar em quatro paredes sou eu, nas faturas do meu cartão, mas gosto de coisas caras. Gosto. Quem não gosta? Ah, vem me dizer que não. Ah, Davi, eu mesmo não gosto de... Eu não gosto de rica, quem gosta? Todo mundo gosta. Quem não gosta? Eu amo, adoro. Ai, é muito bom. O ar de rico, as coisas de rico, o hotel de rico, cama de rico. Ai, o carro de rico, o ar. Você chega, respira diferente. Deus me defenda. Eu não nasci pra ser pobre, mas, infelizmente, eu sou. Olha o espumante, deu rico no chute, acaba. Tudo que é bom, dura pouco. Tudo que é bom. Enche mais um pouco aqui, um pouco mais. Paguei, cara. Bote mais, mulher, aqui. Não, não quero ver. Não, bicho, mais bote. Aqui, ó. Cara, isso. Espumante, coisa chique. Entendeu? Você não vê? O pobre é com um pitu na mão. Minha casa, quando eu tô em casa, é pitu. O tempo todo. Pelo amor de Deus. Um brinde à vida. Mesmo não sendo rica. Mas quem vem pensa que eu sou na ricaria. Ai. É bom. Dá close, vê se quando é bom. Dê sempre o seu close. Pegue sempre o seu salário mínimo. Se eu trabalhar no posto, sair. Pra praia, gastar, tirar foto, postar. A vez da minha amiga Davia. Davia tem um status, assim. Um white cloud dela tem, assim. Segunda, terça, quarta e quinta. Só de foto de praia. Dava até uma hora dessa trabalhando. Mas você acha que Dava vai estar na praia, luxando. Entendeu? Foi teu amigo meu ontem. Meu amigo, por exemplo, tava aqui ontem comigo. A gente tava todo mundo comendo, assim. Tava comendo pirão. Mas ele postou foto de lagosta que ele tirou semana passada. É isso. É não viver. Entendeu? É fingir que a gente tá vivendo. A vida é essa. E um brinde à vacina. Brinde à vacina. Tem que brindar. Enfanto essa pandemia, parece que não passa nunca mais. Deus me livre. Ainda tô em Maragogi. Quem é, meu amor? Quem é? Tô em Maragogi. Quem é? Ah, sim. Tô bem. Muito obrigado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oi, sim, meu amor. Tô tão bem. Para a mulher. Não é. Fale que é a Clara que tá ligando pra você. Olha aqui. Olha o número aqui. 021. E ele é de onde? 02182. E ela é de onde? Sim, meu amor. Tô feliz. Muito obrigado. Dito, TDD. 021. 02182. Sim, meu amor. Te amo. Moleque, pare com isso. Te amo. Quem é? Alô, boa tarde. Deixa eu te falar com o José. É, você tá, peraí, calma. Oi, boa tarde. Você tá falando com o Teto e Água? Eu gostaria de falar com o José Silva. Ele é esse telefone. É isso mesmo. O telefone dele, sim. Tá, se você receber o ETV, eu consigo falar com ele? É, você tá falando com ele. Moça, é o seguinte. Ele não tem como pagar, não. Mas tá aqui na beira da praia, ó. Não, mas... Tá aqui na beira da praia. Diz que não tem como pagar, não. Pode... Pode que eu não quero... Pode botar o nome dele no Serasa, viu? Não tem como pagar o da Serasa, não. Espera. Vamos, amiga. Deixa eu conversar. Moça, ele tá sem emprego, mas tá aqui na praia. Não paga ninguém, mas tá na praia. Eu não vou pagar. Bora fazer acordo. Vou entrar em acordo. Bora fazer acordo. Amiga, não faça acordão que onde ele com a cocada de sal que ele compra, ele não paga ninguém. Não, eu quero fazer acordo. Pera, deixa eu resolver. Deixa eu resolver, Tiago. Oi, boa tarde. Oi, vamos fazer... Bora fazer um acordo. Amiga, não adianta fazer acordo. Amiga, não adianta fazer acordo com ela, que ela não é caralho, não. Não, não adianta fazer um acordo, duas, dez horas, a senhora ligar pra mim que eu tô disponível, viu? Que eu tô com dor de cabeça. Tchau. Fafada. Oxe, é pra ver cada um. Os cartão ligando pra ela. Você veio com o mundo e pra 10 mil povoado na porta, não tem consciência de ninguém, não, às vezes, hoje. Consciência de quê? Consciência de ter você que tem que ir pra loja pra tá comprando essas coisas, pra tá se endividando, pra tá desse jeito. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.